Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Família Manoeiro. Gente, e olha a novidade maravilhosa. Deu aquela chuva ontem à tarde, né? Ontem, dia 31 de dezembro de 2023. E hoje, dia 1 de janeiro de 2024, olha a bênção que Deus nos mandou. Fiquei muito feliz, porque choveu a madrugada toda. E amanheceu chovendo muito, muito, muito mesmo. Olha aqui dentro. Todo esse filipinho acorda para ele ver. Ele fica maravilhado com a chuva. Olha aqui dentro. Essa água aqui, ela vai descer toda lá para o açube, aquele açube que é vizinho lá da roça, da baixa. E aquela que desce por ali, vai toda para o açudinho. Gente, que bênção de Deus. Graças a Deus. Eu vejo que está chovendo em muitas regiões também. Sena Forte. Chovendo em vários lugares. O pessoal se postando, né? E é bom que a gente vai sabendo notícias do Fertão. O Fertão está chovendo. Em várias cidades, regiões. Benção de Deus. Caruaru também está chovendo. Eu vi que Cleide postou. E choveu. Manda um abraço para Cleide, para seu dedé, para Cleide, a esposa do seu dedé. Para o outro senhor que veio aqui, que no momento fugiu da memória o nome. Todos que veio aqui. Um grande abraço. É muita felicidade, né? Principalmente para quem mora no Fertão, que quer plantar a roça. Estava só esperando desde essa chuva boa. Aquela caixa lá, que eu estava mostrando aqui. Isso ali não foi ajeitar. Aquela caixa para encher o que transbordou de água. Que bênção, né? Eu coloquei um monte de vazio ali para encher. Tambor. Eita, que bênção, viu? Os sapinhos todos felizes, andando ali na estrada, ó. Isso aqui, coisa linda. Bem, gente. Me chamo de Deus. Isso aqui, vocês ouvindo a pancadinha da chuva. Eu acordei com a pancadinha da chuva. E os trovões, né? Deixa eu levantar. Fiz o café. Tomei. Agora a chuva engrossou mesmo, viu? Bênção, bênção de Deus. Eu vou esvaziar uma caixa hoje. Vou esvaziar uma caixa para colocar aqui, essa bica. Porque ele canta ali. Toda vez que isso, eu venho cheio. Enquanto não colocar a bica aqui. Agora, essa água... A primeira chuva que dá limpa as telhas, a segunda água aqui que está caindo, já é a linha limpa e pura. Porque nas telhas, não está aquelas poeiras, né, gente? Aquelas poeiras. E quando chove assim, na primeira chuva, tira tudo. Toda a poeira de cima da casa, das telhas. Aí já cai uma aguinha limpinha, ó. Ih, está bem limpinha a água. Bênção de Deus. Obrigada, Senhor. Por mais um ano que se inicia. Por tudo. Pela saúde, pela família. Obrigada a cada uma, a família que está aí assistindo a gente. Deixando seus comentários. Obrigada pelo carinho. Vamos iniciar mais um ano maravilhoso aí na nossa vida. Nas nossas vidas. Mais um ano, né? E se inicia... Nós vamos à luta. Com Deus no comando. Chuvinha forte... E abençoada. Nossa usadeira. Eu vou ali derramar aquela água. Uma água. Um pouquinho de água que eu sempre deixo ali. Que eu lavei a caixa para tirar dali. Já enchei com a água da torneira que chegou. E... Descei um pouquinho da água. Quatro plantas. Eita. Agora eu dei um trozão. Aí deixei ali. Um pouquinho de água para aguar as plantas, gente. Colocava um pouquinho de água em cada plantinha. Para poder não morrer, né? E... Deus abençoou. Que agora veio chuva. Deixar passar um pouquinho. Eu vou pegar o sombrinho e vou ali derramar. A água suja que tem ali naquele tambor. Lá na frente, ó. E vou colocar aqui para pegar a água. É isso que o sertanejo faz. Coloca vasilhas na bica para pegar água. Isso é viver umas vidas simples e abençoadas. Vendo a chuva cair no chão. É a alegria. Obrigada a todos que estavam aí ontem me mandando mensagem. Dando nem para me responder todas. Desejando um feliz ano novo. Para toda a família. Pedindo para me abraçar até a mariquinha. Nos próximos vídeos ali eu vou. E vou dar um abraço. Vou dar um abraço. Eita. Glória a Deus. Dá um abraço aqui a mariquinha. Que todos mandaram. Vai ser um abraço bem gostoso. Tá bom, gente? Depois eu vou lá com os meninos. Dá um abraço nela. Que coisa linda. O rosinho do deserto nasceu. As rosinhas. Coloquei o tambor agora. Já está acabando em tudo. Olha o que está aqui nos meus pés. Para o lado das rochas que o pessoal planta. E das areias que a gente fez. A gente vê que está chovendo muito. Graças a Deus. Chorvendo muito. Olha o que gosta de água aí. O que mais gosta de água está aqui. Patinha. Marreco, né? Mandou um rapaz de Minas. Ele falou que não é pato não. Marreco, já. Aí tinha outro. Aí o outro foi morrer. Ficou só ele. Daí ele, gente. Ele é muito carinhoso. A gente chegar aqui. Está pensando que ele passou a noite fora? Ele passou a noite aqui na área. Mas a gente passou. Aqui. Ele saiu agora porque gosta de água, né? Esses animais. Então, ó. É muito carinhoso ele. A gente chegar. Ele era um pouco bravo. Aí um dia a Fernanda passou na mão assim nele. Pronto. Ele tomou o pé da gente. Quando a gente chegar aqui, ele fica aqui. Se empregando nas pernas da gente. Os animais daqui são assim... A gente tem um amor tão grande que eles também pegam o amor por a gente. O animal quando a gente ajeita ele, né? Ele dá o retorno pra gente. Que é o carinho. Ele retribui. Ele sabe retribuir. Ele gosta de chuva. Então, aqui, gente, é na parte da manhã. Aqui são seis e pouco da manhã, viu? Eu sempre posto agora e solto os vídeos à tarde. Eu creio que tem muitas pessoas que estão aí de férias em casa. Vão assistir os vídeos agora. Não esqueçam de deixar o joinha. Deixar os comentários. Compartilhar, né? Com os amigos. Eu vejo que tem, às vezes, um seguidor conhece o canal. E gosta. E já compartilha com outras pessoas. E a família vai aumentando. Então, somos uma família. Então, pessoal. A todos que estão chegando aí. Que são novos no canal. Todos que vão chegar. Quem é inscrito. Quem não é inscrito. Aqueles que só chegam e assistem. Muito obrigada. Tem muitas pessoas que dizem. Eu estou assistindo, mas eu não sei me inscrever ainda, gente. Tem um nomezinho vermelho. Inscreva-se. Vocês vão se inscrever. Aí, vocês vão ativar o sininho que tem aí do lado. Clique no sininho. Aí, aperta em todas. Toda vez que eu postar vídeo, vocês vão receber a notificação. Que eu postei. Que eu coloquei vídeo no canal. Tá bom, gente? E também tem o polergazinho. Que é o joinha. Vocês cliquem lá em cima e deixam o joinha. O joinha ajuda muito. Viu? Ajuda muito a gente. Aí, tem os anúncios. Esses anúncios que passam, gente. Que é o que ajuda a gente a ganhar um troquinho do YouTube. Não é fácil. Mas os anunciantes que tem... É... Era bom vocês assistirem. Uma vez, uma amiga mandou mensagem... Esse engrossou de novo a turma. Uma amiga mandou uma mensagem pra mim falando... Tem horas que eu tenho mais raiva desses anúncios. Eu digo, ô, minha flor. Esses anúncios é o que faz a gente ganhar alguma coisa do YouTube. Ah, pois agora eu vou deixar. Eu não vou mais tirar, não. Eu digo, ô, glória a Deus. Eita, bença. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Tudo que passamos no ano de 2023, a gente agradece. E agora vamos iniciar o 2024. Foi muita alegria. Vamos ter mais amor ao próximo. Vamos ajudar as pessoas. O que a pessoa puder fazer pelas pessoas a gente faz. Obrigada, Senhor, por estar colocando anjos na minha vida. Anjos de Deus. Que estão me ajudando. Me ajudando com essa missão de ajudar as pessoas. Obrigada, Pai. Isso eu agradeço a Deus todos os dias, gente. Nas minhas orações. Eu agradeço. Por Deus estar colocando vocês na minha vida para me ajudar. Aqui, eu tenho esse canal. Não é só com interesse em ganância de ganhar dinheiro, não. O que eu quero é ajudar as pessoas que precisam. E é isso que Deus está ajudando. Eu estou pedindo a Deus e o que eu estou pedindo é que Deus está abençoando. Que é colocando anjos de Deus para me ajudar nessa missão. Eu digo porque eu tive a prova esse final de ano. Porque na hora que eu precisei, que eu falei, que eu queria ajudar umas pessoas. Chegou a ajuda para comprar peixas baixas. E foi uma bênção, graças a Deus. Chegou na hora certa, assim. Vamos iniciar o ano também com uma novidade para Cícero e Maria. Para Branca também. Ali foi as pessoas que me ajudaram muito. Fez por que o canal, né, chegasse ao que está. Eu não me canso de agradecer. Tem pessoas que falam para mim, Fida, aquele pessoal ali, realmente, eu vou ver. São diferentes. Aquele pessoal ali é sua família. E foi uma família que eu arrumei. É Dora, é Branca, é Jéssica, são Maria, Cícero. É um pessoal assim que estão sempre... Não me esquecem. Não me esquecem de agradecer. Eles sempre são gratos. São pessoas maravilhosas. Que Deus colocou na minha vida também. E essa semana, se Deus quiser, dependendo de como estiver, eu quero ir lá. Fazer a programação. E levar as novidades que tem para eles. Em nome do Senhor Jesus. Minhas plantinhas, minhas plantinhas vão ficar lindas. Aquela da ali, gente, não tem nem uma flor. Aquela que tem as florzinhas meio russa. E aqui tem as florzinhas vermelhas também. Está sem flor. Então agora... Eu falei que agora vai... Vai ficar um cenário bonito. Um cenário lindo. Eu vou ver se eu pego uns... Mudo daquelas rosinhas lá. E branca para mim plantá-los de novo. Essa é a água, gente. Que bênção de Deus. Aqui, para quem não conhece, é... Aqui tem o mamoeiro município de verdejante Pernambuco. Aqui é Pernambuco, viu, gente? Às vezes tem pessoas novas que vão chegando aí. Viu? E... Pessoas novas que vão chegando. E às vezes fica perdido, sem saber onde fica localizado. Então aqui é sítio mamoeiro, município de verdejante Pernambuco. Um sítiozinho que está crescendo a cada dia. Está tendo muitos habitantes agora. E aqui é o mamoeiro 2. O mamoeiro 2 já fica perto da linha do trem, da ferrovia, né? E o mamoeiro 1 é lá perto da BR. Vocês que estão chegando aqui para visitar a gente. Sejam bem-vindos. Entrem em contato comigo. É... Eu vou dar meu contato aqui. Tem muitas pessoas aí querendo ajudar aqui a Maricinha. E está perdido, sem saber como é que faz. Vou passar o WhatsApp. Que é 87-91-16-53-92. Tem o 2. Eu tenho o outro que é... 87-9-9820-50-79. Pode mandar uma mensagem. Mande mensagem também no Instagram. Família Mamoeiro. Eu estarei respondendo lá. Quem não conseguir entrar em contato no WhatsApp, entre em contato no Instagram Família Mamoeiro. Que eu vou estar lá respondendo. Não esqueça de seguir também lá no Instagram, tá bom, gente? Quem estava me seguindo no TikTok. O que é o TikTok. Se da Alves. É... Aquele TikTok eu... Infelizmente eu... Eu perdi... É... Ele, né? Mas eu tenho outro lá E depois eu vou estar divulgando Eu também posto vídeos Posto uns videozinhos Eu vou organizar tudo direitinho Para Porque Tudo que eu faço Graças a Deus, TikTok cresce Cresce rapidinho Às vezes não tem nem muitos seguidores Mas tem muitas visualizações Porque o pessoal gosta das coisas aqui Então não Não deixem de seguir a gente Nas redes sociais A gente fica muito feliz Porque você não conseguindo Mandar mensagem em Oração no Instagram No WhatsApp Você manda lá também no TikTok Porque eu estava falando com muitos seguidores lá Muitas minhas amigas Que estavam mandando mensagem para mim Fiquei muito feliz Eu assisto minha florzinha Que coisa boa Flor do dia Aí todo dia manda um grande abraço para a Cleide Que foi a Como é que se diz Quem criou esse nome Todo dia Ó, já encheu tudo aqui Ai meu Deus Vou pegar mais balde ali Para encher As minhas três caixas que tem ali Estão cheias Chegou água Aí eu vou Vou me prevenir agora Vou me prevenir Vou secar uma E deixar aqui numa bica Deixar bem aqui assim Numa bica dessa Água bem limpinha A chuva passou um pouco Mas já vem mais ali Olha lá Está vindo lá do lado de grossos Gente, eu creio que em Serra Talhada Deve estar chovendo Quem for do Serra Talhada Deixe nos comentários Se por aí choveu Se está chovendo São José do Belmonte Eu sei que choveu É Choveu no lugar que eu vi Meu Deus Vai ficar assim Em Serra também está chovendo Está na porta Lá no No cedro Choveu Olha o barulhinho d'água Os sapos chegam e estão cantando Olha só O barulho Os sapos, gente Numa sinfonia só Cantando Tudo igual Louvado seja Deus Muita chuva As areia que a gente diz De Serra Fino Que ele planta De Juscelino O pessoal tudo Da Zednezim Bino Planta tudo pra acolá Vem pra acolá E está chovendo Está chovendo muito lá Viu Agora vai molhar a terra Lá o terreno, gente Não é que nem aqui Cheio de pedra, não Os terrenos lá já é areia Já é uma areia Aí Aqui se planta mais feijão e milho E andu Quem não conhece o andu A gente já mostrou aí em alguns vídeos Que tem pessoas que a gente conhece como andu Mas a gente conhece como guandu Olha a patinha aí toda feliz Acho que ela machucou a patinha Está mancando Depois eu vou olhar Ela é bem mansinha, gente A gente pega ela, coloca no braço Alisa ela Agora ela está feliz Agora tem água pra ela nadar aqui Tem água à vontade Tem um tanquinho ali de cimento Que estava até seco Aí eu estava colocando água Numa bacia bem grande Ela entrava dentro E ficava batendo água E tomando banho Pensam de Deus Agora chegou água à vontade Deus maravilhoso Eu vou perguntar a dona que nosso lá está chovendo Mas com certeza está, viu Com certeza está Todo mundo sempre pergunta Como é que está lá O andamento Do banheirinho dela Mas Falta pouco agora Vamos concluir Se Deus quiser O pedreiro Para levar para lá Tem que ser Ivanildo Ele estava meio ocupado E Nem sei se ele vai Porque agora Vai começar As labutas Das roças Vamos ver Como é que vai ser Mas o banheiro Vai sair Vocês sabem Que eu não desisto Das coisas Assim fácil Eu não baixo a cabeça Com comentários Com críticas As críticas Que vem Fazer ajudar Tem as críticas Construtivas Tem as críticas Que não são construtivas Que também A gente Não A gente não Como é que se diz Eu mesmo Eu não guardo As críticas Que não são construtivas A gente entrega Nas mãos de Deus E eu só sei Dizer a vocês Que Eu vou continuar Com a benção de Deus A chuva agora passou Ainda está atrovejando muito O Felipinho colocou Um negócio aqui Dizendo que é a academia dele Essa caixa aqui Que eu vou esvaziar E vou colocar Ela está meio Mas caiu água Da chuva também Eita Que benção O pézinho Viu um buzeiro Já está Todo verdinho Ó O barulho D'água Descendo para o açude Descendo um rolo De água Vou mostrar aqui Um pouquinho Para vocês Vai já Engrossar A chuva De novo Olha aqui O rolo de água Que desce Para o açude Vai descendo ali Depois nós Vai lá olhar Cuida gente Cuida Cuida que o trovão Está Está forte Pois é Quando os meninos Acordarem Quando os meninos Tomarem café A gente vai dar Umas voltas Por aqui Vamos pedir Deixar ter Mariquinha Né gente A primeira Benção do ano Deus quiser Aqui está Descendo um rolo De água É tão bom A gente pisar Na água Assim Depois nós Vai lá E ter Mariquinha Aí vamos Dar uma Volta ali Meu pé De graviola Eita O buraco Do coisa Encheu O buraco O buraco Do resisto Encheu De água O rolo Que desce Tudo Do quintal De mariquinha Vai toda Para o açude E agora Aqueles esterpos Das ovelhas Das cabras Agora ficou bom Para a gente pegar Para colocar Nas plantas Porque lavou Aí tirou o xixi Dos animais E agora ficou Uma maravilha Aí depois eu vou pegar Para mim Colocar nas plantas Grande abraço Para a dona Maria Quando eu falo Nas plantas Só me lembro Da minha Todo dia Deus abençoe A senhora Com muita saúde Isso aí Gente Vamos já lá Na casa De ter mariquinha Tchau Tchau Então pessoal Olha a alegria Dos sapos Eita Olha O canto dos sapos Quem aí É Do sertão Que está fora Que está fora Há muitos anos Trabalhando Em cidade grande Que está aí Recordando A infância Os tempos Que estavam na sua terra Quando chovia Vocês ficavam Ouvindo o canto Dos sapos Assim quando chovia Deixa aí Nos comentários A felicidade Dos sapos Porque choveu Gente Olha Que lindo Os pássaros Tudo felizes Que bênção Muitas pessoas Quando vê aquela casinha Ali perguntam Quem mora naquela casinha Não mora ninguém Gente Ali é só A casa Que É É guardado Umas coisas lá Ferramentas Essas coisas Que bênção de Deus Deixa lá No açudinho Agora Para nós ver Como é que está O pé de joazel Lá Aqui dá para ver Direitinho Está ficando Tudo verdinho Graças a Deus Já falei Com Dora Hoje Dora falou Que está chovendo Lá Mandei mensagem Para a dona Aqui nós Só que ela Não ouviu Ainda Minha mensagem Mas Creio que choveu Em toda a região Por aqui Viu O fato Seja Deus O pé de cajueiro Estava todo sem flor Agora está Botou flor de novo Depois das chuvas Está mais bonitinho O pé de cajueiro Porquinha Outra hora Nós vem aqui Mariquinha Olha para ela Ela está bem O buraco Do Resist Encheu Felipinho Está aqui Também Está gravando Tem São Chegou Boa Tem São São Para dar Uma Volta Aqui Aqui é o lugar Que a água Desceu Aqui é lá No açude Sim Por isso que Juntou água No açude Olha os buracos Desceu rolo De água Aqui Que benção De Deus Já falei Com José Maria E Maria José Hoje Já falei Com Com o professor Evaldo Marçal Ele é Do sertão De Irecê Na Bahia Um grande abraço Para ele E a esposa dele Do tanto de água Filipe Que pegou Que menino Que coisa Boa Olha Filipe Os sábios Estão tudo felizes Porque choveu Tá vendo Mãe do céu Eu nunca vi Uma desse Também Chega Deu uma recordação De quando É Tinha o Eita Fernanda Olha Menino Que coisa Boa Que maravilha De Deus Filipe Tu lembra Que a gente Passava ali Com os cachorros Passeando Nós passava Bem ali Estava bem Sequinha Agora É Que coisa Boa Agora Tem uma Reserva Boa De água Agora Que benção Os venjãozinhos Ali também É benção De Deus Né Felipinho Aí Limparam Isso aqui Tudo Agora Ficou bonito Mesmo Olha Os sapos Tá vendo Tu tá vendo Filipe Os sapos Andando Dentro D'água Que benção De Deus Olha Eles ali Foi bom Essa ideia Que seu Rufinho Teve De chamar A máquina Pra fazer A limpeza Aqui E cavar Mais Daquele Lado Ali Foi Agora Tem Mais Teve Mais Espaço Pra juntar Água Os animais Podem tomar Banho Aí Beber Água Beber Água Essas São as Piscinas Só dos Animais Eles Tomam Banho Aí Podem Pegar A perna Com a boca E jogar No outro Aí Só Pinar Que benção Agora Tem Reserva De água Para os animais Oi E é Vamos olhar Me chamou Para ouvir Oxente Olha Gente Eu vou Ajeitar Para dar Um zoom Aqui Olha Ali O papo Dele Bem Grandão Olha Felipe Ele enche O papo Embaixo E solta O canto Dele Olha Gente Que lindo Tá muito lindo Meu Deus É a sinfonia Dos sapos Gente Que coisa mais linda Né Sansão Sansão Tá aqui também Admirado Esses sapos Gente É Como é que se diz Eles estavam caçando frieza Estavam caçando frieza Eles mergulhou Que com medo de sanção Eles estavam caçando frieza Então eles estão Agradecendo É um modo deles Agradecer a Deus Né Pela chuva Que Deus mandou E o mato Estão se mexendo ali É Então tá água Esses Essas bagaças Essas bagaças Aqui que tem É Foi que veio Na correnteza Da água Mas depois Fica bem limpinha Depois Filipinho Essa água Ela vai ficar Bem Bem branquinha Bem limpinha Vocês viram Que eu colocasse lá Embaixo de cerâmica E Assim A água Que coisa linda Vamos Aí nós vamos tirar uma foto ali Daquele Daquele lado ali Toda vez que chove Aí eu dou um giro por aqui Mostrando pra vocês E Da primeira chuva que deu Pegou bastante água Só que No que tava muito seca a terra Tava precisando de De umidade Aí Choveu E com poucos dias Secou Aí veio mais chuva Aí juntou mais um pouquinho Aí agora A chuva Foi a noite toda A madrugada toda Choveu ontem à tarde E passou a noite toda chovendo Acordei Quatro e pouco da manhã Com o barulhinho da chuva A gente chega lá e levanta Com uma preguiça Mas eu tenho o costume De acordar cedo Aí Já gravei Um pouco Vai dar chuva E agora Que benção Agora quando o Zé Vinha aqui que vê Ele vai ficar admirado Com a benção Que Deus mandou Chuva Vamos descer aqui Que eu vou Tirar umas fotos ali Mas os meninos E encerrar o vídeo Pronto Tem uns bem aqui Olha aqui Olha aqui Os sapinhos Gente Canta aí Para nós ver Feliz Gente Os sapinhos Pois é Gente Finaliza esse vídeo Mostrando Essa benção Que Deus mandou Chuva maravilhosa Os sapos Estão todos felizes Nós também Estamos todos felizes Porque a terra Agora está molhada Graças a Deus Obrigada Deus Por Mais um ano Que se inicia E já iniciou Com essa benção Chuva Um sapinho Bem pequenininho O Filipinho Ali ó Um sapinho Bem pequenininho Ó Nadando Tá vendo? Eita Mergulhou Olha que lindo Eita Que benção Sai gente Deus abençoe a todos E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau Agora eu gravei de perto mesmo Eita Jesus Que benção de Deus Tudo criação de Deus Deixa a hora de mancar Cai aí dentro Cai não Tu viu Eu gravei bem pertinho Ele cantando Eu também Estou gravando agora Bem de pertinho Vou gravar de novo Agora para o Instagram Para quem não conhece Aqui é o sapo As crianças que estão assistindo aí E o Filipinho está aqui Vendo isso de perto De perto É muito lindo A natureza Né Felipe? Criação de Deus E ele está aqui Dando show Nunca que eu pensei Que eu ia vir E vivenciar isso Que eu tinha vontade de ver De perto Agora Vem estar cantando aqui Que é uma vez Olha E é esse pequenininho Olha O Filipinho Olha É o pequenininho Que está cantando Olha Ele está pegando a câmera Olha Que fofo É o papai É o papai E é o filho Olha o tamanzinho aqui Olha o Filipinho Meu Deus Menina Pois aquele cantinho Que estava aí Entoado É Cobrindo o canto Do sapo Parece pequenininho Viu? Que coisa linda Obrigada Meu Deus Por estar vendo Isso tudo Bem de pertinho Filipinho Quando eu era criança Eu era doida Para ouvir Um canto do sapo Assim Bem de pertinho Não conseguia E agora Eu estou vendo Aqui de pertinho Eu também Nunca ouvi Ali tem mais cantando Olha aquele Filipinho Vamos olhar Olha Olha Está vendo? Sim O farolinho dele É muito alto E outro Glória a Deus Pessoal Quem é que está gostando Deixa nos comentários Ai que lindo Olha o que lindo ali Olha o pessoal Aqui Um sábado Está gravando Gente Eu quero ter uma placa Também Você quer ter uma placa Do YouTube? Sim Está vendo Pessoal Se mamãe ganhar Uma placa Do YouTube Antes Antes Que meu filho Que meu filho Vai fazer o canal Vamos representar Meu filho Com a placa Viu? Está bom? Então todo mundo Vai ajudar a mamãe Para poder entregar A placa Na mão de Filipinho Porque foi através De todos E principalmente De ele também Que eles dois Foram crescer Para ajudar Eu também Eu ajudo E você me ajuda Ele cresceu Gente Vocês viram O crescimento Esses meninos Juntamente Comigo Então No dia Que eu receber Uma placa Do YouTube Vou entregar Nas mãos De Filipinho Para nós Comemorar Então Ele já Falou Que quer um canal Então vamos Esperar ele Conhecer um pouco E eu creio Que ele vai ser Um menino Bem Desenrolado Olha aqui Ele gravando Gravando tudo Gente Viu? Encerrando o vídeo Por aqui Com essa cantoria Dos sapos Tem muitos sapos Gente Muito, muito, muito Glória a Deus Abraço a todos Fiquem todos com Deus Feliz ano novo Para todos Primeiro de janeiro De 2024 Estamos todos felizes Porque Acordamos com a chuva E essa Benção aqui Glória a Deus Tchau pessoal Tchau família Que Deus abençoe a todos Vou dar mais uma palavrinha Aqui com vocês O mais interessante É que a nossa presença Não incomodou os sapos De jeito nenhum Eu gravei bem de pertinho Cheguei bem pertinho Dos sapos Teve uns que eu dei zoom Outros eu não dei zoom Mas para vocês verem Que a nossa presença Não incomodou eles De jeito nenhum De tão felizes Que eles estão Então assim Eu creio E ao meu ver É tipo Eles agradecendo Né Por a água Por a chuva Que Deus mandou É Eu vou dizer A natureza é perfeita Perfeita mesmo Eu fiquei Agora É Até sem palavras Eita gente Obrigada a todos Tchau meus amores Tchau família Até o nosso próximo vídeo Que vai ser Logo Então esse foi O primeiro vídeo Do ano De 2024 E muitos virão Em nome do Senhor Jesus Tchau família 3 Cabeça 8 3 1 1 2 3 Obrigado.